Você sabe o que é preciso para colocar um jornal em circulação, sem luz e sem gráfica? Lápis e caneta. E claro, muita força de vontade. É o que você vê nessa reportagem. Museu do Jornal em Yokohama, Kanagawa. Aqui estão expostos os exemplares do Jornal Hib, chamado também de Kabe Shimbun ou Jornal de Parede. No dia 11 de março, a gráfica deles foi atingida pelo tsunami. Sem ter como imprimir os jornais, a redação decidiu escrever à mão e colou exemplares nas paredes de abrigos e construções de Shinomaki. As fotos mostram a equipe preparando o jornal. Hitoshiko Mekawa, do museu, disse que alguns repórteres se enfrentaram à água até a altura do peito para buscar as informações. É com respeito e admiração que abrimos a exposição. Diz que o exemplar que mais marcou pessoalmente foi o último, quando diz que a luz finalmente voltou. Enquanto registrávamos a exposição, tivemos a sorte de encontrar um dos repórteres do Hib Shimbun. Toshikatsu Kumagai disse que estava perto da praia quando foi levado pelo tsunami. Ficou à deriva sobre um barco virado e foi resgatado por um helicóptero do exército. Diz que ficou internado durante um dia porque apresentava sinais de hipotermia devido ao frio intenso. Para conhecer de perto a equipe que trabalha com ele, visitamos a sede do jornal em Shinomaki Miyagi. Fomos recebidos pelo editor-chefe Hiroyuki Takeuchi. Depois do tsunami, nos reunimos. Contei para eles que na época da guerra, quando faltou papel, um repórter escrevia as informações numa folha feita de palha seca. Foi assim que pensamos. Tendo papel e caneta, o que nos impede de publicar as informações? Fizemos isso durante os seis dias em que a gráfica não rodava papel. Eu pergunto como eles faziam para conseguir as informações. Takeuchi disse que os repórteres correram para os abrigos, a prefeitura e outros lugares e trocavam informações através do celular. Era nossa obrigação. Mesmo nas situações mais difíceis, algumas pessoas não desistiram das suas funções. Eu estou aqui num jornal que é o exemplo disso. Os funcionários acabaram fazendo um jornal escrito à mão porque as gráficas não funcionavam. Esse jornal foi escrito no dia 12 de março, um dia depois do terremoto. A magnitude ainda estava em 8.8. Os rasgos no papel. A letra trêmula. Informações escritas às pressas. Tudo isso nos transmite a emergência do momento. Hoje a redação do Ribe Ximbum já voltou quase ao normal. A diferença é que agora uma boa parte do espaço é ocupada por essas caixas de doações. São materiais esportivos que vão sendo repassadas aos jovens da região. Graças a essas doações, o pátio onde havia um monte de carros amontoados pelo tsunami, agora dá vez a uma paisagem bem diferente. Como diz o editor-chefe, agora é a vez da gente receber energia deles. Quem quiser ver os jornais de parede de perto deve procurar o Museu Nacional do Jornal, que fica em Yokohama. A exposição vai até o dia 22 de junho. Por último, confira quem foram os três ganhadores do sorteio Clube Legal do mês. O sorteio é realizado todos os meses aqui no canal 334. O JPTV fica hoje por aqui. Te espera amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho